Você certamente já reparou que vários super-heróis possuem algumas semelhanças, algumas bem suspeitas inclusive. A disputa constante entre editoras de histórias em quadrinhos tem gerado muitas polêmicas ao longo das décadas, com várias delas envolvendo cópias e plágios. E no centro disso tudo, duas empresas se destacam pela rivalidade, DC e Marvel. Por isso, nesse vídeo você vai ver as 7 cópias mais descaradas de super-heróis famosos. Então aproveita pra já deixar o seu ultra-like no vídeo e se inscrever no canal se ainda não fez isso, beleza? Agora sim, bora pro vídeo! Guardião Vamos então começar com uma das cópias mais fracassadas de todos os tempos. Provavelmente você não se lembra ou nem mesmo conhece o super-herói Guardião da DC, não é mesmo? Pois então, criado por Joe Simon e Jack Kirby, Guardião é um soldado americano que dedica sua vida a lutar contra os bandidos. Ele não possui nenhum super-poder, mas conta com um super-traje e carrega um escudo quase indestrutível. Já percebeu a semelhança com um outro super-herói muito famoso? Pois é, o Guardião é uma cópia descarada do Capitão América da Marvel. O Capitão América surgiu em março de 1941, como um símbolo dos Estados Unidos na luta contra o nazismo, pouco antes da entrada do país na Segunda Guerra Mundial. E suas origens já são bem conhecidas, um experimento militar do exército americano pra criar um super-soldado, sendo que uma das suas características mais notáveis é o seu icônico escudo, que ele usa tanto ofensivamente quanto defensivamente. Já o Guardião apareceu pela primeira vez em abril de 1942. Na década de 70, ele se tornou um coadjuvante da franquia do Super-Homem. Aliás, esse é um clone muito, mas muito menos popular que o original. E quer saber por que mais ele pode ser considerado uma cópia? Além de todas as semelhanças entre eles, o Capitão América também foi criado pela dupla Joe e Jack. E os dois super-heróis com escudos foram desenvolvidos em um intervalo de pouco mais de um ano. Em 2005, a DC apostou todas as suas fichas no Guardião de Manhattan, uma cópia do Guardião original. Mas claro que nenhum deles chegou perto de alcançar a popularidade do Capitão América. Visão Aqui temos um caso em que a cópia chega a ser mais popular do que a original. Embora o Visão seja um personagem bastante conhecido pela comunidade, existem muitas evidências que indicam que ele é, na verdade, uma cópia do personagem Tornado Vermelho da DC, que estreou em 1968. Bom, melhor do que só falar é comparar as características dos dois personagens. Ambos são androides vermelhos, possuem um traje com capa, e o mais importante de tudo, os dois são carecas. Só que, mesmo diante disso tudo, o caso do Visão é bem curioso, visto que seu primeiro registro é de 1940, quando foi criado por Joe Simon e Jack Kirby, e publicado pela Timely Comics, que mais tarde se tornaria a Marvel. O que é quase 30 anos antes do surgimento do Tornado Vermelho. E talvez você possa estar pensando agora, o Tornado Vermelho então não seria uma imitação do primeiro Visão, publicado em 1940? A resposta é não. Isso porque o Visão dessa época era um personagem completamente diferente, já que, em vez de ser um androide, ele era um alienígena de aparência pálida, que atuava como policial intergaláctico, combatendo o crime. E foi só em 1968 que Stan Lee e Roy Thomas criaram uma nova versão do personagem, onde tanto sua aparência como sua história passaram por umas mudanças bastante suspeitas, e ele se tornou o personagem que conhecemos hoje. Coincidentemente ou não, essas mudanças no Visão ocorreram no mesmo ano em que a DC publicou seu personagem Tornado Vermelho. O que deixa mais do que claro que o Tornado Vermelho serviu de inspiração para a nova versão do Visão. Aranha Negra Eu nem preciso dizer em qual super-herói o Aranha Negra é inspirado, não é mesmo? Muitos afirmam que ele foi uma tentativa desesperada da DC em concorrer com o personagem mais popular da Marvel naquela época. Essa cópia do Homem-Aranha apareceu pela primeira vez em 1976, criado por Gary Conway. Mas o Cabeça de Teia, que surgiu em 1962, já tinha caído nas graças do público. Assim, o Aranha Negra se tornou um coadjuvante. Apesar dos dois possuírem habilidades similares dos aracnídeos, como disparar teias e grudar em qualquer superfície, as suas histórias têm poucas semelhanças. Antes de se tornar o Aranha Negra, Eric Nidham era um vigarista que, acidentalmente, matou seu próprio pai durante um assalto. Depois de ser preso, ele larga o crime e começa a fazer justiça com as próprias mãos, usando um traje especial que lhe dá poderes aracnídeos, perseguindo e matando traficantes. E sabemos que o Homem-Aranha não mata bandidos, então podemos dizer que a ética dos dois personagens é bem diferente. O Aranha Negra, posteriormente, também é inserido no universo do Batman. Ele se considera um vigilante, mas, ao contrário do morcegão, ele não tem problemas em matar os criminosos. A partir daí, o Aranha Negra começa a ter conflitos com o Batman e, no fim, ele se torna um inimigo do Homem-Morcego, travando grandes duelos na série de quadrinhos Detective Comics. Mas, convenhamos, o Aranha Negra nunca chegou aos pés do tradicional Homem-Aranha do Stan Lee. Na prática, o Aranha Negra é um justiceiro sanguinário que só quer vingança pela morte do pai, enquanto o Homem-Aranha e o Batman seguem a lei e querem justiça. Mas, o que realmente faz o Aranha Negra ser considerado um plágio é que, além dos superpoderes praticamente iguais aos do Homem-Aranha, seus movimentos de luta e poses clássicas também são idênticos aos do personagem da Marvel. Agora, quer saber algo curioso? Tanto a Marvel quanto a DC já tiveram outros personagens inspirados em aranhas, e os dois com o mesmo nome, Tarântula. Criativo, né? Ou nem tanto? Deadpool Eu sei que o Deadpool pode não ser considerado um herói, mas temos que concordar que ele é um dos personagens mais populares e engraçados da Marvel nos últimos anos, ganhando até mesmo uma trilogia de filmes. O Deadpool surgiu em 1991, criado por Rob Liefeld e Fabian Nicisa. Seu nome verdadeiro é Wade Wilson e ele é considerado um anti-herói, sendo muito violento, fanfarrão e um completo mercenário. Sua principal habilidade é o seu fator de cura extremamente avançado, o que o torna quase imbatível. E sinto muito em dizer isso, mas o Deadpool não é um personagem original, mas sim apenas uma cópia. Mas que falta de sorte. Foda-se! Como se ele fosse ligar pra isso, né? Aliás, os criadores de Deadpool nunca esconderam isso. Ele é inspirado no Exterminador da DC, que surgiu em 1980, criado por Marvel Wolfman e George Pérez. O nome verdadeiro do Exterminador é Slade Wilson, e olha só, até os nomes são parecidos. Além do nome, a história dos personagens também são bem semelhantes. O Exterminador era um valentão que fez parte de um experimento militar, por meio do qual ele ganha várias habilidades especiais, como atributos sobre-humanos e, principalmente, uma regeneração acelerada. Ah, e se ainda não tem semelhança o suficiente pra você, saiba que o Exterminador da DC também é um mercenário sanguinário. Mas, especificamente nesse caso, a Marvel sempre deixou no ar que Deadpool tinha como inspiração o Exterminador da DC. Mas o mercenário tagarela evoluiu pra um personagem único, especialmente por conta da sua pegada humorística, se tornando muito mais popular que o anti-herói da DC. Still. Essa lista tá ficando cada vez mais interessante. Aqui temos mais dois personagens praticamente iguais e que fortalecem a rivalidade entre DC e Marvel. John Henry Irons é um brilhante engenheiro bilionário encarregado de projetar e vender armas super modernas pro governo. Já percebeu a semelhança? Mas se você pensou que isso era a única semelhança com o Tony Stark, se liga só no que vem a seguir. Após a morte do Superman, John percebeu que Metrópolis estava sendo dominada pela guerra entre gangues. E pra detê-los, ele teve a brilhante ideia de inventar uma poderosa armadura em memória ao Superman, sendo até mesmo apelidado de Homem de Aço. Depois que o Superman voltou à vida, Steel até se tornou parceiro dele e ambos passaram a lutar lado a lado contra o crime. Bom, se toda essa história já não fosse o bastante, a primeira aparição de Steel, ou também conhecido como simplesmente Aço, foi em 1993, quando foi criado por John Bogdanoff e Louise Simonson. E enquanto que o Homem de Ferro, criado por Stan Lee e outros artistas, estreou em 1963, muito antes de Steel. E você já deve conhecer a história do bilionário Tony Stark e suas armaduras de alta tecnologia usadas pra combater o crime, né? Agora sim, não há dúvidas de que a DC se inspirou, e muito, na Marvel pra criar esse personagem. Ou Tony Stark e John Iron seriam primos distantes? Quem sabe? Wolverine Graças a todos os filmes dos X-Men, E a grande quantidade de mídias em que o personagem já apareceu, como nos quadrinhos, jogos, desenhos animados e muito mais, Wolverine é um dos super-heróis mais icônicos da Marvel. E aqui temos um caso em que a cópia deu tão certo que ele se tornou um dos personagens mais famosos do universo dos super-heróis. E o que falar desse personagem? Wolverine possui habilidades aprimoradas, incluindo um poder regenerativo super-avançado. Mas sua característica mais marcante são garras presentes em suas mãos. Ele é um mutante que está sempre associado aos X-Men, mas já foi membro da tropa alfa e dos Vingadores. A origem do Wolverine, ou Logan, remonta em 1974, quando apareceu pela primeira vez em um dos quadrinhos do incrível Hulk. Wolverine apareceu inicialmente como um personagem secundário e sem muita importância. Mas seu sucesso ao longo dos anos fez ele se transformar em um pote de ouro pra Marvel. Só que o Wolverine tem forte inspiração em um outro super-herói, o Timberwolf da DC. Novamente, aqui temos um caso em que a cópia fez muito mais sucesso do que o original. Afinal, fala a verdade, você conhece o Timberwolf? Esse super-herói apareceu pela primeira vez 10 anos antes do Wolverine, em 1964, criado por Edmund Hamilton e John Forte. Embora suas histórias sejam diferentes, ambos compartilham características muito semelhantes, tendo garras e atributos sobre-humanos, sem mencionar a incrível semelhança física entre eles. Aliás, Timberwolf e Wolverine poderiam muito bem ser irmãos, se não fosse a rivalidade histórica entre DC e Marvel. Capitão Marvel Chegamos ao caso mais complicado envolvendo cópias de super-heróis, e é por isso que eu deixei ele por último. Você já deve estar pensando, como que o Capitão Marvel, que tem o mesmo nome da sua própria empresa, pode ser uma cópia? Calma, que a resposta é mais interessante do que você pode imaginar. A primeira informação é a seguinte, o Capitão Marvel não foi originalmente criado pela Marvel? É isso mesmo? Ele apareceu pela primeira vez em 1940, publicado pela extinta Fawcett Comics, sendo um garoto chamado Billy Batson, que ganhou seus poderes de um mago, e se transformava em um herói super-poderoso ao gritar uma palavra mágica. Talvez você esteja um pouco confuso por conta do seu uniforme bem conhecido atualmente, mas esse realmente foi o primeiro Capitão Marvel, um personagem que, assim como muitos da época, havia sido inspirado no Superman. Porém, seu enorme sucesso e sua incrível semelhança com o kryptoniano, chamou a atenção da National Publications, que depois viria a se tornar a DC Comics. Ela processou a Fawcett Comics, alegando que o Capitão Marvel era um plágio do Superman. Em 1953, a Fawcett perdeu o processo e teve que retirar todos os quadrinhos com o personagem que estavam em circulação e ainda pagar uma multa pra DC. Mas, enquanto brigavam na justiça, rapidamente a Marvel deu as caras e percebeu que esse super-herói seria perfeito pra dar título a uma nova publicação. Assim, a Marvel comprou a licença do nome e, em 1967, passou a publicar a revista do Capitão Marvel. Só que em 1972, a DC decidiu enfim pagar para Fawcett Comics pra poder usar em seus quadrinhos o Capitão Marvel. Mas aí, já era tarde demais. A DC não poderia usar esse super-herói, pois ele já estava sendo usado pela Marvel. A saída encontrada pela DC renomear o personagem pra Shazam. Inicialmente, a DC até tentou driblar essa situação, nomeando os quadrinhos como Capitão Marvel original, mas isso não colou e a empresa foi ameaçada de processos. Então, a DC passou a chamar o seu personagem de Shazam, como é conhecido até hoje. Na prática, o Capitão Marvel da Marvel é uma cópia do Capitão Marvel criado pela Fawcett Comics na década de 40, que, por sua vez, havia copiado o Superman da DC. É, eu sei que é bem complicado de entender. Mas, se fosse pra falar de um personagem da Marvel que realmente foi uma cópia do Superman, esse personagem seria o Hyperion. E, nesse caso, tanto as origens, personalidade, poderes e até mesmo as suas identidades secretas eram praticamente as mesmas. E essas foram as 7 cópias mais descaradas de super-heróis. Você concorda que os 7 super-heróis mostrados aqui podem ser considerados plágios? Deixe seus comentários aqui no vídeo, dando a sua opinião. E, se conhece outras cópias de super-heróis famosos, mencione elas nos comentários. Quem sabe não vem mais vídeos sobre esse tema futuramente. E, por falar nisso, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu ultra-like no vídeo e não se esquece de se inscrever no canal. Ative também o sininho das notificações pra ficar sabendo sempre que novos conteúdos forem postados. Então é isso. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!